Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mica de volta, trazendo mais um vídeo para o canal. Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, eu já vou pedindo para você deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, que aqui tem sempre conteúdo muito interessante para o seu dia a dia, para você deixar sua casa em ordem e sempre estar aprendendo alguma coisa que pode te auxiliar a levantar uma graninha extra para o seu mês. Pessoal, nesse vídeo hoje eu quero falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho a respeito de automação residencial porque se você acompanha meu canal, você vai ver que eu tenho vários vídeos falando sobre instalações de dispositivos Sonoffice para fazer algumas automações na sua casa e eu havia prometido que após eu utilizar esses equipamentos durante um tempo, após alguns meses, que eu traria aqui um review, no caso um feedback, vamos dizer assim, de como que é o funcionamento, se eu como um profissional da área da eletricidade, que já trabalha 35 anos nesse ramo, se eu faria esse tipo de instalação, se eu usaria esse tipo de equipamento na casa dos meus clientes, se eu teria coragem de usar e tal. Então, eu vim aqui hoje para dar esse feedback para vocês, para falar assim como que ficou o meu dia a dia e depois de colocar esses equipamentos aí em algumas funcionalidades que eu utilizaria mais, tá? Então, inicialmente eu gostaria de falar que eu tenho, no caso está lá do Sonoff Mini, tenho o Sonoff de 3 canais, tenho o Sonoff, o básico, o RF, tá? Há vários equipamentos ligados com funcionalidades diferentes, que você vai estar vendo aí, de vez em quando eu vou passando um videozinho aqui do lado aí com um trechinho aí dos outros vídeos que eu fiz a respeito do assunto, tá? Então, eu posso dizer assim que para você utilizar domesticamente um equipamento que você vai instalar na sua casa para você controlar uma luz do seu quarto, se for uma coisa meio para você mesmo utilizar, um produto excelente, um produto aí que tem os seus bugzinhos aí, que de vez em quando ocasiona algum probleminha, que nem você pode ver aqui do lado, agora eu vou botar uma telinha aqui mostrando o que acontece em relação ao aplicativo, que eu creio que seja um problema de comunicação do servidor do Sonoff com os equipamentos, tá? Aí, é claro, pode ser às vezes que seja um probleminha da sua internet, da minha internet, alguém que passe por essas dificuldades, mas quando você vai fazer um equipamento que você vai instalar ele para um cliente seu, você tem que ter certeza que é uma coisa que não vai te dar problema, né? Porque para você ter que instalar na casa de um cliente que você instale 10, 15 equipamentos lá, funcione de vários jeitos diferentes, na hora que começar a dar um problema em outro, você vai ter dor de cabeça com isso. Então, no meu feedback, assim, inicialmente eu gostaria de dizer que eu não teria coragem de instalar esses equipamentos Sonoff na casa de clientes, tá? Uma casa onde eu fizesse a instalação completa da casa e fosse montar esse tipo de equipamento para poder lá deixar o meu cliente satisfeito, que não vai me dar problema, uma coisa que não vou precisar e ficar me preocupando. Então, eu não teria coragem de automatizar uma residência de um cliente com os equipamentos Sonoff. A menos que ele me peça, que ele assuma os riscos, que eu deixe ele a par de todos os bugs possíveis, tá? Aí eu poderia até instalar, mas eu oferecer para um cliente eu não ofereceria. Mas você, de repente, como usuário comum aí, você que quer montar na sua casa, instalar uma luz, automatizar um motor de piscina, algumas outras coisas aí que você pode ver aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aí várias possibilidades, tá? que eu tenho feito aqui na minha casa. Coloquei para abrir portão do carro, coloquei para abrir portão de pedestre, coloquei para acender luzes de fora, automatizar o motor da piscininha lá para ele ficar ligando e desligando sozinho, até porque um Sonoff hoje, ele é mais barato do que um timer digital, né? Esses dias atrás eu fui automatizar uma luz na casa da minha mãe, um timer digital, aqui na minha cidade pelo menos custava cento e poucos reais. Mas, sendo que um Sonoff, quando eu comprei algum tempo atrás, eu paguei trinta e poucos reais. Hoje você vai conseguir comprar por uns cinquenta e alguma coisa. Mesmo assim, ele é metade do preço, né? Metade do preço de um timer digital que não conecta na internet. Você tem que fazer as configurações todas manualmente, sendo que se você tem um Sonoff, você controla através de internet para você mudar as configurações de liga e desliga, você pode configurar através do seu celular. Muito mais prático do que um timer digital, que você tem que ficar lá lendo o manual e vendo as várias combinações que precisa ser feito para que você possa configurar aí os horários. Então, nesses casos, eles são válidos, né? Ele é um equipamento, assim, que eu creio mais para uso amador mesmo, para uso doméstico, para as pessoas que querem automatizar alguma função básica ali para poder ter um luxinho, né? Mas uma coisa mais profissional, eu acredito que não vai ser tão eficiente. Eu já li vários relatos, né? Pessoas que comentam que se você fizer assinatura do plano anual lá, do servidor, que funciona perfeitamente. Eu ainda não arrisquei, talvez eu pense em arriscar mais para frente, aí talvez eu faça uma assinatura anual só para fazer um teste, para trazer um review também novamente para o canal, mas por enquanto eu ainda não fiz isso. Outro detalhe, eu vinculei também o servidor do WeeLink, né? No caso, com Alexa, e acontece a mesma coisa. Você determina, pede para a Alexa para que ela execute as funções, ela compreende o que você está falando, ela, tudo bem, vai executar a função, mas não executa. Então, a gente percebe que é um problema mesmo de conexão entre os servidores, né? Não estão se comunicando. E no caso aí, às vezes com o Google, até parece que ele responde até um pouco melhor do que com a Alexa. Quando eu peço para o Google executar algumas funções, às vezes de primeira, o Google já executa de primeira. A Alexa, algumas vezes, você tem que repetir duas ou três vezes para que ele execute o procedimento. Então, pessoal, é mais isso daí. Eu havia prometido que eu iria relatar esse conteúdo, trazer um feedback aqui das funcionalidades do Sonoff, mas caso você queira tirar mais alguma dúvida em relação a alguns equipamentos que já foram instalados aqui, que eu mostrei vídeos aqui no canal, que você pode estar vendo aí na descrição do vídeo, todos os... a nossa playlist é a respeito de automação residencial. E também quero comunicar que daqui a uns dias, né, talvez eu traga algum conteúdo sobre Arduino, né? Eu vi, assim, muita gente falando a respeito de automação com Arduino. Achei um conteúdo bastante interessante. Agora que estou estudando aí um pouquinho a respeito de programação em si, vamos ver aí mais para frente se a gente consegue trazer algum conteúdo relacionado aqui para o canal, para ver se a gente consegue ter um uso mais profissional, trazendo uma linguagem mais acessível para as pessoas que não entendem nada de programação, tá? Eu quero ver, no caso, se é possível transformar transformar essas questões de programação em Arduino, utilização de automação em Arduino, em uma coisa mais popular, uma coisa mais acessível para você que quer automatizar alguma função na sua casa, mas, às vezes, não tem o tempo de ficar ali perdendo... perdendo tempo, né, em cima de programação, de alguma coisinha, de algum detalhe nesse aspecto, tá? Se eu conseguir transformar um conteúdo mais complicado em um conteúdo mais simplificado para que você, usuário comum, usuário mais leigo, possa tirar proveito disso, com certeza esse conteúdo vai rolar aqui no canal também, automação com Arduino, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu like e compartilha aí meu vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais e... bola para frente. Grande abraço, obrigado, até o próximo, fui, valeu, tchau, tchau!